A história do povo brasileiro, eu estou perdendo vocês esta noite e nesta casa. O Estado do Niro sabe. Presidente, presidente, vieram aqui não para defender os direitos do Brasil. Sim, sim. Para caluniar, para agredir a base do governo, agredir o país. A verdade, e já dizia o Lice Guimarães, os princípios que devem nortear a moral pública é, primeiro, não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. Já nos ensinava o grande Lice. Portanto, presidente, essa turma que roubou a Petrobras, que mentiu para o Brasil, vem aqui agora fazer um show para querer passar a enganação, mentir para os brasileiros. Essa delegada, delegada da CUT, vendidos, vem cá nos intimidar. Não vão nos intimidar. Nós estamos aqui para defender o Brasil, presidente, contra os absurdos que o PT fez. O povo brasileiro sabe hoje que quando o PT está... Deputado. 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 A senhora é do senhor da palavra? Sim. Para concluir, para concluir, o povo brasileiro sabe muito bem. Se o PT está de um lado, ele está aqui, é porque está mentindo. É porque está mentindo. É a prática deles. É mentir. E traz a CUT para fazer cobertura. Pagos. Delegada paga. Delegada paga. Roubam o dinheiro do imposto sindical para mentir. Para enganar. Para mentir. Para mentir. Para mentir. Para mentir. Fora CUT e Pelega. Fora mentiros que roubaram a Petrobras. Vamos aprovar para o bem do Brasil.